O brilhante menino da vila, imortal camisa 10 da seleção canarinha, jogador de conquistas inalcançáveis, o atleta do século ou simplesmente o rei. Agora, diante da imprensa nacional e estrangeira, Pelé também é o embaixador honorário da Copa de 2014. Eu me sinto orgulhoso de ter recebido esse convite para poder trabalhar mais uma vez promovendo o Brasil e com o povo brasileiro. A escolha dispensa argumentos, mas o ministro Orlando Silva reforçou que o governo federal quer aproveitar a experiência de Pelé, que se envolveu em 12 copas. E é, acima de tudo, um mito e um símbolo para o país. A crença da nossa presidenta é que o simbolismo de Pelé, o simbolismo da superação, da determinação, da vitória, é o que encarna a perspectiva que nós temos para o Brasil no próximo período. O ministro e o embaixador responderam perguntas de jornalistas de vários veículos. Entre os temas, a abertura da Copa, o legado, a segurança do evento e as competências do comitê organizador local e do governo. O comitê local da FIFA tem as atribuições vinculadas à organização do evento em si. O governo do Brasil, juntamente com as cidades-sede, estruturou o comitê próprio, que trata dos temas públicos. A nova campanha publicitária para a Copa também foi apresentada aos jornalistas. E quem convida os brasileiros a fazer bonito no Mundial não podia ser outra pessoa. É o Brasil inteiro jogando junto. Com a garra e a vontade de uma nação, que já é a sétima economia do planeta, vamos fazer da Copa do Mundo FIFA 2014 um grande espetáculo.